Volta às aulas 2017 com a Pontual Papelaria. Cadernos, mochilas, lancheira, lápis, régua e estojo com o menor preço de palmas. Dividimos sua compra em até seis vezes no cartão. Volta às aulas 2017 com a Pontual Papelaria. Sua volta às aulas com economia. Pontual Papelaria. 104 Sul, ao lado do cartório eleitoral em Palmas. Fone 3215 2501. Pontual Papelaria. 104 Sul, ao lado do cartão.